Já não sei Só faço resistir a esse teu olhar E o sabor agredoso faço-me mirar E agora não sou o dono do meu coração Teu veneno Eu quero provar e me brigar com o teu veneno Já não sei vida, quero me perder nesse teu veneno Também sou louca de agora, vou aqui vendida a ti Teu veneno Eu quero provar e me alenciar com o teu veneno Falta onde for, eu levo o sabor desse teu veneno Eu mando a presença, já não estiver, eu só penso em ti Neste teu veneno Talvez, quando eu acho sedutório, eu não sei mais em ti O teu corpo está a querer se iniciar em ti Contigo eu fico louca e perco a razão Já não sei Só faço resistir a esse teu olhar E o sabor agredoso faço-me mirar E agora não sou o dono do meu coração Teu veneno Eu quero provar e me brigar com o teu veneno Já não sei vida, quero me perder nesse teu veneno Eu me deixo louca de agora, vou aqui vendida a ti Teu veneno Eu quero provar e me alenciar com o teu veneno Falta onde for, eu levo o sabor desse teu veneno Eu mando a presença, já não estiver, eu só penso em ti Neste teu veneno Seu veneno Eu quero provar e me brigar com o teu veneno Já não sei viver, quero me perder nesse teu veneno Eu me deixo louca de agora, vou aqui vendida a ti Teu veneno Eu quero provar e me alenciar com o teu veneno Falta onde for, eu levo o sabor desse teu veneno Eu mando a presença, já não estiver, eu só penso em ti Neste teu veneno Você vai pelo veneno Tchau, tchau